Bem-vindo ao Literatura Digital. Aqueles que alcançam rendimento máximo, seja nos estudos, nos negócios, nos esportes ou nas artes, são precisamente os que prestam atenção no que é mais importante para o seu desempenho. Foco é uma ferramenta essencial, é o que diferencia um especialista de um amador, um profissional de sucesso do funcionário mediano. Isso é demonstrado no livro que combina pesquisa de ponta com descobertas práticas, mostrando que a base do sucesso em todas as áreas da vida é a capacidade de ter foco. Então se você quer ter sucesso em todas as áreas da sua vida, assista esse vídeo até o final. Se inscreva no canal para continuar recebendo os melhores resumos de livro e aproveite o vídeo. A atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Daniel Goleman Todos os dias somos conduzidos às distrações pela grande quantidade de informação que recebemos. Por isso é muito difícil manter a atenção naquilo que é importante. A boa notícia é que a ciência nunca teve tantas informações sobre o funcionamento das áreas do cérebro responsáveis pelo foco. Neste livro, você vai aprender como focar e como utilizar o foco a seu favor, isto é, focando no que importa sem distrações, aproveitando o tempo com qualidade. A atenção e o foco O mundo em que vivemos é muito competitivo pela nossa atenção. Muitas são as ações e tentações que brigam com o nosso cérebro e competem pela nossa distração, diminuindo nossa capacidade de manter o foco. A atenção funciona de forma muito parecida com um músculo. Se não o utilizamos, fica atrofiado. Se o exercitamos, se desenvolve e se fortalece. Numa era de distrações intermináveis, precisamos aprender a aprimorar o nosso foco se quisermos prosperar no mundo em que vivemos. Aqueles que alcançam rendimento máximo são, precisamente, os que prestam atenção no que é mais importante para seu desempenho. O foco é uma ferramenta essencial, é o que diferencia um especialista de um amador, um profissional de sucesso, do funcionário mediano. Portanto, aqueles que desejam obter bons resultados devem desenvolver esses três tipos de foco. O foco interno, que nos põe em sintonia com nossos valores principais e nossas melhores decisões. O foco no outro, que facilita as ligações com as pessoas das nossas vidas. E o foco externo, que nos ajuda a navegar pelo mundo que nos rodeia. A anatomia da atenção Quando estamos em um local com muito ruído, buscando concentração, nosso cérebro direciona a atenção para um único objetivo, ignorando todas as outras informações presentes. Existem dois tipos de distração, sensorial e emocional. Sensorial São fatores externos que estimulam o nosso cérebro, como, por exemplo, barulhos, cheiros e sensações. Ao longo do tempo, nosso cérebro é bastante eficiente para se desligar deste tipo de distração, e isso ocorre naturalmente quando você ouve música. Emocional Ocorre quando, por exemplo, ouvimos nosso nome, temos um problema em nossas vidas ou terminamos um relacionamento. Aqueles que têm um foco maior e estão menos sujeitos aos problemas emocionais, são menos abalados por crises e conseguem obter mais equilíbrio na vida. Quanto mais concentrados estamos, mais nosso cérebro capta as informações. Quanto menos focados, menos informação absorvemos. Portanto, não viva no automático. Quando acorda de manhã, você fica feliz em ir trabalhar, estudar ou fazer o que quer que ocupe o seu dia? As pessoas raramente se entregam na vida cotidiana. Na maior parte do tempo, elas estão ou estressadas ou entediadas, apenas com períodos ocasionais de entrega. Somente cerca de 20% das pessoas têm momentos de entrega pelo menos uma vez por dia. Aproximadamente 15% das pessoas jamais entram em estado de entrega durante um dia típico. Um segredo para se ter mais entrega na vida é alinhar o que fazemos com o que gostamos, como ocorre com aqueles felizados cujos empregos lhes dão muito prazer. Pessoas de sucesso em qualquer área, os sortudos de qualquer maneira, acertaram nessa combinação. Além de uma mudança de carreira, há vários caminhos para a entrega. Um desses se abre quando encontramos uma atividade que desafia nossa capacidade ao máximo. Outra porta de entrada se abre através daquilo porque somos apaixonados. A motivação nos faz fluir. De qualquer forma, o caminho final em comum é o foco total. São ambos caminhos para ampliar a atenção. Não importa como se chega lá, um foco equilibrado dá a partida na entrega. Pesquisas em locais de trabalho, no entanto, demonstram que um grande número de pessoas se encontram num estado cerebral muito diferente, sonham acordadas, desperdiçam horas navegando na internet ou no YouTube e fazem o mínimo necessário. Sua atenção se dispersa. Tamanha desmotivação e indiferença ocorrem principalmente entre trabalhos repetitivos e pouco exigentes. Para aproximar o trabalhador desmotivado do campo do foco, é preciso elevar sua motivação e seu entusiasmo, gerando um senso de propósito e acrescentando uma dose de pressão. Autoconsciência Nossa mente utiliza a autoconsciência para manter tudo o que fazemos nos trilhos. Pensar sobre o que pensamos permite que saibamos como estamos indo e como nos ajustar àquilo que é necessário. Esse poder de direcionar nosso foco para alguma coisa e ignorar as outras, por exemplo, permite que visualizemos na mente o tamanho da nossa barriga quando vemos aquelas fatias de torta de sorvete no freezer. Esse pequeno ponto de escolha abriga nossa força de vontade. Uma pesquisa feita com crianças numa cidade da Nova Zelândia chamada Dunedin, trouxe conclusões reveladoras. Os níveis de autocontrole de uma criança são um indicador de sucesso financeiro e de sua saúde na idade adulta tão forte quanto a classe social. Uma criança pode ter uma infância privilegiada financeiramente, porém, se não aprender a sacrificar o que deseja em alguns momentos da vida por objetivos maiores, poderá perder a força de vontade ao longo da vida, o que irá prejudicá-la na vida adulta. Portanto, é importante ensinar as crianças a aprenderem a adiar a recompensa para objetivos maiores, pois quando chegarem à fase adulta, obterão maior realização profissional e financeira. A capacidade de desviar nossa atenção de um objeto desejado, pelo qual somos poderosamente atraídos, a resistência à distração, que nos permite parar de perder tempo com o que nos parece tão atraente e depositar a atenção em outro lugar e a capacidade de manter a atenção em um objetivo futuro, ou seja, sua força de vontade aumenta se seu trabalho reflete valores pessoais. Lendo para os outros Existem pessoas que são socialmente muito sensíveis, conectadas profundamente com os outros e ainda possuem um misterioso talento natural que lhes permite ler a outras pessoas, algo que a maioria de nós não percebe. Uma ligeira dilatação pupilar, uma sobrancelha levantada ou uma mudança na postura corporal é tudo o que eles precisam para saber como os outros se sentem. A leitura de mensagens não verbais ocorre instantaneamente, inconscientemente e automaticamente. O impacto dessas mensagens ocultas é muito poderoso. Uma investigação descobriu há muito tempo que a probabilidade de um casal ficar junto é menor se, durante um conflito conjugal, um de seus membros repetir expressões faciais de nojo ou desprezo. E, dentro do campo da psicoterapia, quando o terapeuta e o cliente se movem em sincronia, a probabilidade da terapia ser bem-sucedida é grande. A empatia tem duas formas principais. Empatia cognitiva nos capacita a ver o mundo por meio dos olhos dos outros e a nos colocar no lugar deles. Ajuda a compreender o estado mental de outras pessoas e o motivo pelo qual agem. Nos ajuda a entender, mas não necessariamente nos leva à compaixão. Empatia emocional nos permite sentir o que os outros estão sentindo, permite que sintamos compaixão do outro. Todas as nossas interações são acompanhadas por um fluxo contínuo de informações não verbais que correm em duas direções e as mensagens transmitidas por essa informação são tão ou mais importantes que o que podemos dizer. Há também situações em que todos, pelo menos no início, estão desconectados. A conscientização do contexto também nos ajuda, em outro nível, a nos mover adequadamente no mundo das relações de grupo, uma nova escola ou um trabalho. Aqueles que têm mais influência em uma organização não apenas experimentam o fluxo de relacionamentos pessoais, mas também sabem identificar os indivíduos mais importantes, de modo que, quando precisam, concentram toda a sua atenção em convencê-los, que será por sua vez aqueles que são responsáveis por convencer o resto. Entender a empatia é essencial para desenvolver nossa habilidade de foco, pois quanto mais empatia temos com as outras pessoas, mais elas sentem que nos importamos e mais se sentem ouvidas. Prática inteligente A regra das 10 mil horas, equivalentes a 3 horas diárias de treinamento por 10 anos, é um nível de prática que tem sido considerado a chave para o sucesso em qualquer domínio, mas é apenas a metade da verdade. Se, por exemplo, formos mal jogando golfe e cometermos os mesmos erros repetidas vezes, o nosso jogo não vai melhorar, independentemente de termos excedido o limite de 10 mil horas. Alcançar um outro nível de desempenho não é suficiente com muitas horas de prática. O que importa, em qualquer domínio que consideremos, é a atenção que temos ao praticar. Em um estudo sobre violinistas, que serviu para estabelecer a propósito esse limite de 10 mil horas, descobriu-se que os especialistas eram treinados, guiados por um professor, com concentração total, para melhorar um aspecto específico de sua execução. A coisa não é limitada, então, às horas de exercício, mas à concentração. Melhorar uma habilidade requer atenção. Esta é precisamente a diferença entre especialistas e amadores. Os últimos estão satisfeitos em permitir que, a partir de um certo momento, quando atingem um nível de desempenho relativamente aceitável, já fiquem satisfeitos. Os especialistas, por sua vez, estão ativamente concentrados nos movimentos que ainda precisam ser aperfeiçoados, corrigindo o que não funciona e ajustando seus movimentos. O segredo da prática inteligente é resumido na concentração nos detalhes. O antídoto para a distração mental é a metaconsciência, isto é, a atenção à própria atenção, a capacidade de perceber que não estamos percebendo o que devemos e corrigir nosso foco de acordo com isso. No ambiente de trabalho, cada vez mais experiências são projetadas para fortalecer a autoconsciência. Assim, o Google criou um curso de inteligência emocional baseado na atenção plena e chamado Procure Dentro de Si, onde a autoconsciência é estimulada através do uso de uma meditação, chamada Scanner de Corpo, e que se destina a conectar-se com sensações. A prática da atenção plena fortalece o foco, especialmente o controle executivo, o tamanho da memória operacional e a capacidade de manter a atenção. E deve-se dizer que 20 minutos de prática diária por 4 dias já são suficientes para começar a aproveitar todos esses benefícios. O líder bem focado A liderança gira em torno da necessidade de capturar e direcionar a atenção coletiva ou da sua equipe, e isso implica primeiro em saber focalizar nossa própria atenção e depois atrair e direcionar a atenção dos outros, bem como captar e manter a atenção de clientes ou consumidores. O líder bem focado deve ser capaz de equilibrar o foco interno, direcionado para o clima e a cultura da organização, com o foco nos outros, no cenário competitivo e no foco externo, nas principais realidades que moldam o ambiente em que o equipamento opera. O campo de atenção de um líder, ou seja, os objetivos específicos e questões em que ele se concentra, direciona a atenção de seus seguidores. As pessoas decidem onde devem se concentrar, com base em sua percepção do que é importante para o líder. Este efeito dominó coloca nas costas dos líderes um fardo extra de responsabilidade, porque eles não estão apenas direcionando sua própria atenção, mas também, em grande parte, a dos outros. Os melhores líderes têm uma consciência do todo que os ajuda a responder à questão contínua de onde e como devemos direcionar nossos passos. O autocontrole e as habilidades sociais combinam o foco em si mesmo com o foco nos outros, para construir uma inteligência emocional necessária. O líder precisa contrastar uma possível decisão estratégica com tudo o que sabe, e, uma vez tomada a decisão, ele deve ser capaz de transmiti-la com paixão e habilidade, apelando para a empatia cognitiva e a empatia emocional. Na falta de sabedoria estratégica, no entanto, essas habilidades pessoais também falham. Do que os bons líderes dependem, os líderes precisam ser capazes de se distinguir da ampla gama de seu foco externo, seu foco interno e seu foco nos outros. Mas o desafio é encontrar o equilíbrio certo e usar o mais adequado para o momento em que estamos. As empresas precisam de líderes que se concentrem nos outros e se sintam motivados a ajudar os outros a alcançar também o sucesso. E esses líderes percebem, por exemplo, que se alguém não tiver uma certa força, eles podem se esforçar para desenvolvê-la. São líderes que dedicam tempo à orientação e aconselhamento, o que, em termos práticos, envolve o seguinte. Ouvir internamente, articular uma visão autêntica de direção global, que não apenas mobiliza os outros, mas também define expectativas claras. Conduzir conselhos com base em ouvir o que as pessoas querem da sua vida, da sua carreira e do seu emprego atual. Prestar atenção aos sentimentos e necessidades dos outros e ter interesse neles. Prestar atenção ao conselho e experiência. Buscar colaboração e adotar, quando apropriado, decisões consensuais. Celebrar as conquistas. Rir e saber que se divertir não é uma perda de tempo, mas uma maneira de aumentar o capital emocional. Esses estilos de liderança, usados simultaneamente ou dependendo das circunstâncias, ampliam o foco do líder, ajudando-o a usar dados externos, internos e outros. Há muitas vantagens que acompanham essa ampla largura de banda e a compreensão e flexibilidade de resposta que a caracterizam. Quanto mais amplo o repertório de estilos que um líder possui, mais vital será o clima da organização e melhores serão os resultados obtidos. Desenvolva os três tipos de foco para obter uma concentração maior e tornar-se mais produtivo. Pensar sobre o que pensamos permite que saibamos como estamos indo e como nos ajustar àquilo que é necessário. Empatia é importante, mas é preciso saber utilizá-la de acordo com o seu objetivo. 20 minutos de prática diária por 4 dias é o suficiente para começarmos a desenvolver a rotina dos profissionais especialistas. Um bom líder é aquele que, focado, pensa o que faz, tem autocontrole, é disciplinado e sabe direcionar seu time a alcançar grandes objetivos. Neste livro, você aprendeu como o seu cérebro funciona, quando está no controle e quando não está, para poder se concentrar melhor. A importância de ter tempo livre para manter a criatividade. O quanto a empatia é importante para criar uma identificação com as pessoas e assim utilizá-la para seus objetivos. Que a prática diária concentrada é mais eficaz do que apenas muitas horas de prática sem concentração. E ainda, o bom líder é aquele que direciona sua equipe para seus objetivos, pois escuta e compreende cada um de seus liderados e, acima de tudo, desenvolve o autocontrole. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.